DJ Velazinho, gostosinho e safadinho Bija, bija Bija Um sabor diferente Mas que beijo é esse? É o beijo de tabela Eu faço ela, minha mato vem e beija a boca dela Mas que beijo é esse? Eu faço ela, minha mato vem e beija a boca dela Beija ela, beija ela, beija só na boca dela Beija ela, beija ela, beija logo essa donzela Beija ela, beija ela, beija só na boca dela Beija ela, beija ela, esse é o beijo de tabela Pense antes de ficar, pegue até o final queda Dando um papo de amigo a fala E case, bookshelf Se lambuza corajoso e atua as consequências Todo mundo tá ligado que foi por correspondência Mas que beijo é esse? É o beijo de tabela Mas que beijo é esse? É o beijo de tabela Eu faço ela, minha mato vem, beija a boca dela Eu faço ela, minha mato vem, beija a boca dela Mas que beijo é esse? É o beijo de tabela Mas que beijo é esse? É o beijo de tabela Eu faço ela, minha mato vem, beija a boca dela Eu faço ela, minha mato vem, beija a boca dela Beija ela, beija ela, beija só na boca dela Beija ela, beija ela, beija logo essa donzela Beija ela, beija ela, beija só na boca dela Beija ela, beija ela, esse é o beijo de tabela Beija logo, beija ela, beija ela, beija ela, esse é o beijo de tabela Beija ela, beija ela, beija logo essa donzela Beija ela, beija ela, esse é o beijo de tabela DJ Flázinho, o DJ das novinhas Que vem de neguí Acesse agora mesmo Acesse agora mesmo